E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Ravit galera O vídeo de hoje é o décimo episódio, então brota o like aí, fecha com o Tubarão A série ainda não vingou no canal, mas vamos lá galera, vamos lá Você que ainda não conhece o nosso canal 2 aí galera, o link vai ficar embaixo na descrição Se você não recebeu o vídeo pelo canal 1, vai receber o vídeo pelo canal 2 Beleza? Tô fazendo uns testes que eu vou apresentar pro YouTube aí As notificações que não estão aparecendo pra vocês aí do canal principal E vamos lá galera, vamos embora pro jogo aí ó Beleza? Vou botar pra carregar o jogo aqui ó Botar o Tubarão aqui, meu filho também tá jogando ali ó Mas vamos lá galera, vamos fazer a nossa... Nossa maior jangada que tem no Heft galera Vai ser a do Tubarão a Lenda, beleza? Escuta o que eu tô falando, a maior jangada vai ser a do Tubarão a Lenda, tá galera? Vamos ver aqui ó galera, já tá de noite, vamos pegar água aqui ó Já vamos botar água aqui pra encher aqui ó Beleza? Colocar água É... Vamos virar aqui ó, vamos encher aqui ó E... vamos beber galera, vamos beber ó Toma boladão né galera, vamos dormir aqui galera, vamos dormir aqui ó Já pra amanhecer o dia pra ficar bonito a nossa gameplay, tá galera? Já vamos pegar logo aquele barrilzão ali ó Boa moleque, não pode errar essas paradas né Tuba Vamos lá, vamos lá, barril não deixa passar não Arra moleque, Tubarão tá sinistro galera, vamos começar a coletar as paradas aqui ó Ué, aqui tá sem rede? Deixa eu ver aqui ó Ah não, não, tá com rede Galera, é o seguinte Eu vou fechar isso tudo aqui ó Ó, essa parte aqui ó, tá E essa aqui eu dobrei né galera Essa aqui eu dobrei O que que eu vou fazer aqui galera? Eu vou tá aumentando nossa jangada pra cá Tá galera? Aqui ó Eu vou fechar cara Aqui eu não vou botar nada Eu vou tá aumentando, expandindo a nossa jangada Pra ela ficar gigante Porque do jeito que eu fiz aqui ó Ela ficou pequena tá galera? Ela ficou pequena então Provavelmente eu vou fechar aqui assim Isso aí ó, vou deixar pra lá Vamos aumentar aqui assim ó Quer ver ó, deixa eu mostrar pra vocês ó Ó Ó, para ali do lado ali ó Show Para ali Aí moleque Depois eu aumento essa parada aqui Tá galera ó Show Acabou madeira galera Acabou madeira Então a gente tem que já Ficar esperto na parada Tá galera? Ó, a gente tem que começar a botar os alimentos aqui Vamos ver que tem nosso inventário aqui ó Toda vez que eu aperto a primeira vez aqui galera Não dá bom Tá galera? Não dá bom Mas vamos lá Vamos pegar essa beterraba aqui ó Vamos pegar essa beterraba aqui Vamos colocar ela ali Vamos pegar o copinho galera Vamos pegar o copinho aqui ó Que a gente precisa de água tá galera A gente não pode deixar passar a parada de água aqui hein Botar madeira aqui ó Tem que pegar um peixinho né galera? Tem que pegar um peixinho aqui ó Vamos pegar aquele barrilzão lá Ai passei direto Passei direto Mas beleza Vamos lá Vamos lá É ruim de eu deixar passar esse hein galera É ruim de eu deixar passar bastante coisa Sucata Que dá pra fazer as paradas tá? Ó Vai cair aqui esse barril Vou deixar Vai cair aqui No nosso espaço Porque o nosso espaço é violento Tá galera? Nosso espaço é violento aqui Então essa parada aí galera Vamos ver O que a gente pode fazer Pra craftar alguma Aqui tem pincel galera Tem isca de tubarão aqui ó Eu tenho essa parada aqui galera Eu tenho mais Umas redes aqui ó Mas eu preciso Jogar essas paradas pra cá Vou jogar prego pra cá galera Eu quero Eu quero saber Como é que usa isso aqui galera Então Vamos ver se a gente acha algum Alguma ilha aqui ó Não tem ilha nenhuma Tá vendo aí ó Não tem ilha infelizmente Não tem ilha Então vamos Vamos mudar geral aqui Nosso espaço aqui ó Vamos pegar aqui as paradas aqui Show Vamos pegar ali ó É muito item galera Agora não sei se Aqui Aqui eu já fiz alguma parada errada aqui Vamos botar aqui Que a gente A gente vai pegando aqui ó É porque cada hora Vai mudando a posição aqui né galera Esse que é o Esse que é o grande detalhe da parada Tá? Vai vir o barril aqui ó Será que cai aqui? Não cai aqui Vamos pegar aqui Nosso copinho aqui ó Vamos encher ali ó Vamos regar ali Show Regar e a gente vai pegando Uma água aqui hein galera Vamos pegar uma água aqui Que a gente já tá Madeira Beleza Tábua né Verdade né Na verdade tábua Eu vou ter que pescar Uma paradinha aqui hein galera Vou ter que pescar Uma paradinha aqui Vamos lá Vamos pescando aqui Por enquanto Eu tô crescendo A nossa parada aqui tá Depois eu vou naquelas paradas Que vocês tão pedindo Pro tubarão ir né Dei mole aqui Eu escutei o barulho aí Eu pensei que era pra Pra pegar ó Aí O mar tá O mar tá nervoso galera O mar tá nervoso aqui ó Vamos lá Tem que vai conseguir pescar alguma coisa Vamos ver Vamos ver aqui Mano vai pescar nada Ah tá Pegamos um peixão aí ó Ameaça de vírus aí ó Deixa eu tirar uma parada aqui ó Porra Toda hora vai ficar aparecendo Essas paradas aqui né galera Aí Complica o tuba né Aí complica o tuba Vamos colocar Vamos colocar esse peixinho aí na Na grelha aí Show de bola Vamos pescar de novo Vamos pescar de novo ó Outro barril ali caindo ali ó galera A gente tá nem mais se preocupando Em pegar as coisas aqui As coisas já tão caindo aqui Na nossa No nosso espaço aqui tá galera ó Tem dois barril aqui Beleza Então esse que é o interessante Da parada tá Pegamos outro peixe Vamos lá Vamos colocar outro peixe aqui ó Beleza Show É moleque Tabinha Tabinha Pega aí água aí ó Pega a água Show Vamos beber aqui ó Ah tubinha Ah tubarão Tá destruindo as paradas aqui Porra Tá de caô com a minha cara né Tá vacalhando a gente né Beleza Vamos comer uma parada aqui A galera falou que assim Porra tuba Tu tem que Economizar Economizar as paradas aí Pá não sei o que lá Falei porra Economizar A comida vai embora Igual água Cara A comida vai embora Igual água Tem que botar proteção Aqui ó galera Ó Isso aí ó Aí sim Vamos pegar logo esse baú Aqui ó galera Vamos pegar logo esse baú Aqui Show Isso a gente vai Ah moleque Três baú galera Três baúzão aqui ó Só de boa Só de boa Vamos ver aí ó Se veio alguma coisa Pro nosso inventário Bom aí Não veio nada de bom aqui Uma parada aqui ó Vamos ver se a gente A vista Ah o tubarão lá Boladão ó galera ó Vamos pegar aqui Se ele vier A gente sapeca ele A nossa vela tá Ah Nossa vela tá Tá de boa ali hein galera Vamos ver aqui na mesa Que a gente consegue Que que a gente Precisa de Ah Se a gente pegar Essa parada aqui Parafuso Vamos jogar isso aqui galera Vamos jogar isso aqui ó Não Não dá pra pesquisar Pensei que dava pra pesquisar Isso aqui Na verdade Isso eu já pesquisei né galera Isso eu já pesquisei Tem umas paradas aqui Que a gente tem que pegar Em algum lugar No fundo do mar Tá galera No fundo do mar Algum lugar Aprendeu Aprendeu Beleza Show Vamos ver galera Vamos ver O tubarão ainda tá Aprendendo o jogo né Vamos lá Pegou Pegou nada Passou longe galera Passou longe aí A galera tava pedindo Pro tubarão Criar um Segundo andar Galera Mas pra criar um Segundo andar A gente tem que ampliar Aqui a nossa A nossa paradinha Aqui ó galera Ó Vamos ampliar aqui Que eu vou criar Um segundo andar Hoje Hoje eu vou tentar Criar um segundo andar Aqui beleza Vamos tentar pegar Umas madeiras ali E a gente vai Criar um segundo andar Tá Vamos ver se tem Madeira pra cá Tem uma madeira aqui Ó Show Quando tem esses Barril assim galera É top Beleza Beleza Vamos fechar aqui ó Acho que eu vou fechar Isso aqui hein galera Isso aqui eu vou fechar Essa parada aqui Eu vou Remover aquela rede ali E vou fechar Essa parada aqui Isso mesmo que eu vou fazer Tá galera Isso mesmo que eu vou fazer Já acabou a madeira Cara Já acabou a madeira Vamos lá Vamos pegar madeira Né galera Vamos pegar madeira Ó Tem uma ilha lá hein galera Tem uma ilha lá Vamos ver se a gente consegue Chegar naquela ilha lá Vamos ver aí Vamos apertar o E aí ó Abriu Beleza Show Vamos ver aí como é que funciona Pra chegar naquela ilha lá Tá chegando hein galera Tá chegando Vamos ver aqui ó O R gira Isso O R gira Chega mais rápido Temos que fazer remo galera Temos que fazer um reminha aqui ó Vamos jogar pra cá Essas paradas aqui ó Beleza Vamos jogar pra cá Ah temos remos galera Temos remo já Beleza Show Como é que pega o remo aqui ó Pera aí Pera aí O remo é o 6 Isso aí ó Ah vamos pegar a nossa Ih galera Caralho Tô passando direto Tuba Tuba tá passando direto aqui ó 7 Como é que funciona Essa parada aqui galera Passamos direto Vamos 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 apertar o R aqui ó Pera aí Ah tubarão não sabe fazer essas porra não galera Ah tá galera ó Vamos ver Ihihi Tubarão tá muito enrolado nisso aqui cara Muito enrolado mesmo Vamos ver Ah mas aquilo ali não é ilha não galera Aquela parada ali não dá pra gente não Não é ilha não Não é ilha não Vamos ver Mas vamos ver Vamos ver Não custa nada né galera Ah e tem umas paradas debaixo do mar galera ó Tem umas paradas debaixo do mar cara Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Se a gente jogar âncora aqui ó Se a gente prende Vamos ver Ué 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 não vai Não vai ó Tá vendo a âncora Não vai galera A âncora não vai Beleza Tubarão tá aqui só na 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 espreita Por que que a âncora não vai galera É infelizmente Não deu galera Tubarão não sabe ainda Como é que funciona Essa parada da âncora Ajuda o tuba aí Valeu galera Ajuda o tuba E vamos lá Cadê ele Porra Quebrou a tempo Safado Dei mole galera Dei mole Porque Eu sabia que Vamos pegar aqui Os cinco aqui ó Já mudou de lugar É aqui assim ó Show Vamos botar a tábua ali Ô porra Vamos pegar aqui Esse filézinho aqui Show de bola Show de bola Pegando as paradinhas aqui Se distanciamos né galera Se distanciamos Vamos focar aqui No nosso objetivo aqui ó Que é levantar um Um segundo andar aqui Beleza Rapaz Não pegamos nada aqui hein galera Então vamos lá Vamos lá Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Já era Já era Tá quase fechando Eu fechando aqui Eu vou pegar E vou fazer o O nosso andar aqui Beleza galera Que aquilo lá Aquilo lá é um barquinho né galera Aquilo lá é um barquinho Mas eu ainda não tenho prática Pra chegar nele não Tá galera Cadê a armadeira cara Cadê a armadeira daqui Fazer um segundo andar aqui ó Fazer um segundo andar aqui ó Vou pegar aqui ó Ainda dá pra coletar aquela Precisa de água potável Ah tá Coletamos aqui ó Vamos ver aqui ó Beterraba show Não passa né galera Colocar Beterraba lá Show de bola Vamos apertar aqui o 3 Pra gente ficar com a lança Galera Estamos sem lança Tá Caraca parou galera De vir as paradas Tá vendo Olha isso Bugou Bugou a parada hein galera Será que é por causa que a minha Minha vela tá zoada Será Vamos apertar o R aqui ó Beleza Vamos botar assim Acho que agora vai hein galera A parada é tudo Ele vai vir comer ali ó galera Tem que fazer uma Uma lança urgente Cadê esse palhaço Cadê ele Hi hi Ele lá embaixo Agora vai começar a vir as paradas hein galera Agora vai começar a vir as paradas aí A gente vai começar a pegar Pensei que ele ia vir aqui cara Tá escurecendo hein Tá começando a escurecer Beleza Que eu joguei no chão Joguei a lança no chão Eu sempre aperto o botão aqui De jogar aqui galera Mas não tô ligado Olha ali um baú ali ó Como é que deixa eu passar esse baú Tuba Caraca malandro Vamos deitar aqui galera Vamos deitar aqui ó Porque É complicado galera Complicado Que isso Quando a gente deita A gente fica com fome É isso mesmo Vamos ver aqui ó Beleza Beleza Eu tenho que fazer Uma outra paradinha Dessa de água Aqui galera Vou fazer uma outra paradinha Dessa de água Com certeza Caralho Tô errando toda Já pá Ainda bem Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó É aqui né É aqui ó Ainda não tem galera Ainda não tem Pegando as paradas aqui E tá ele destruindo o bar Deixa ele destruir Tá longe Não vou conseguir chegar lá não Galera Não vou conseguir chegar lá não Deixa ele destruir aqui Beleza Corra tubarão Tá mitando hein Tá mitando hein Beleza Show de bola Vocês querem vídeo longo né É isso mesmo né Vamos fazer o segundo andar Aqui galera Vamos ver como é que faz O segundo andar Agora que são elas Espera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui ó Tem que apertar o R Aqui ó galera Ó Ó Que isso hein Ah Aqui tem uma escada Tem a Qual seria aqui galera Segundo andar Colina Isso aqui é uma rampa É Segundo andar Vamos ver aqui Piso de madeira Piso levante Não Não é isso Não é isso Não é isso Pera aí Seria isso Vamos ver aqui Vamos ver isso aqui ó Não tem espaço aqui É galera Deixa no comentário Como é que eu levanto aqui Cara Ah Eu não tenho Porque eu não tenho prego Entendeu Esse que é o grande detalhe Eu não tenho prego Entendeu Eu não tenho prego Beleza Vamos ver se a gente consegue Fazer prego aqui galera Vamos ver Fiz 2 7 pregos aqui Vamos ver aqui então Vamos ver aqui Ah Pera aí galera Vamos ver Vamos ver essa parada aqui galera Vamos ver Vamos ver Se é isso aqui mesmo Beleza E agora E agora Isso aqui é piso de madeira Piso de madeira galera Beleza 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 Será que seria isso galera Vamos ver Vamos descer Não é isso cara Não é isso Deixa no comentário aí galera Como é que eu faço aqui Para levantar essa Ah Teto de madeira Também não é isso Também não é isso galera Também não é isso Deixa no comentário aí galera Como é que o tubarão faz Para poder Ih rapaz Estou morrendo aqui galera Estou morrendo hein Rapaz Vamos beber uma água aqui ó Cadê Pega aí ó Vamos pescar galera Vamos pescar porque Vamos pescar senão a gente vai morrer de fome aqui galera Senão a gente vai morrer de fome Aí ó A vista já embaçando aí galera Pesca aí filhão Tem bastante tempo ainda Tem bastante tempo ainda Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui